Eita, bate caverna? Let's go, hein? A guarda vai tomar um soco. Hum, a sua dos caras. Toma! Mano, eu vou ficar bom em fazer isso, velho. Eu vou ficar bom em fazer isso. Dá só tapão. Ai, quase. Nossa, o Batman tá nervoso comigo aqui, velho. Acho que não para. Tô falando que agora estão jogando sério, agora. Toma! Já deitei um, já. Já deitei um, já. Ó o outro indo deitar. É que eu tô jogando no controle. Se esse controle é melhor, se não... Toma! Deitei o Batman! Deitei o... Caraca, velho! Ô, mano, eu tô ficando muito bom nesse... Nesse boneco, velho. Tô ficando bom de tapão, ó. Ó o tapão vindo! Pee! Ah, cê... Nossa, quase. Larga, larga, larga lá. Peraí, peraí, peraí. Toma! Eu tô ficando bom de dar tapão, fi. Pera, mano. Ai, caramba! O importante é você spamar o botão de esquivar quando se tiver te batendo. Sim, sim. Toma! Já foi mais um. Caraca, não morreu! Toma! Ah, morri. Morri. Mano, eu sou o deus do tapão, velho. Peraí que os caras daí é bem ruinzinhos também, né? Se eu parar pra ver. Não, você já parou pra pensar que talvez nós que sejamos bons... Aí você tem um ponto. Mano, eu tô com 700 de vida. Eles me derrubaram porque eles não quiseram. Toma! Ó o Batman vindo! Eu tô com... Mano, eu tô com 400 de vida. Boa! Ganhamos. Aqui já era. Mano, que humilhação, velho. Muito bom, Gil. Você é louco. Bom trabalho, pai. É isso. Mas jogar no controle é bom, viu, mano? Tô jogando no controle aqui, eu não tô me arrependendo, não. Eu tô jogando no teclado, só que eu adaptei pros mesmos botões que eu uso no Brawl Hall. Então, eu tô me saindo um pouquinho melhor por causa disso. Tem que tomar cuidado com o Finn, que eu tô me confundindo com você, velho. Ele jogou uma poca e torta em mim. O Finn é bem ágil, hein, porra? Ele é? Nossa. Toma! Eu já dou logo um tapão na cara pra ficar esperto. Mano, o Finn é quebrado pra caralho. Ele é forte pra caramba. O tapão chegando. Tomou? Mano, você tá em noção que eu tava com zero de dano até agora, velho. Aham. Toma! Mano, eu sou muito bom com esse boneco. Vai se ferrar, velho. Toma! Ai, nossa, quase. Já foi mais um, ou não? Ué, a perna longa deu counter em mim? Tem counter nesse jogo? Se liga, danado. Se liga, danado. Se liga, danado. Se liga, danado. Se liga. Muito bom. Ih, ó o Jake virou uma cabrita. Ai, me lascou. Esse jogo é muito divertido. É divertido pra caramba, você é louco. Toma. Foi mal velhinho. Muito bom, velho. Ele me engoliu, ele me engoliu. Ele engole, ele é safado. Mano, tá caindo uns mísseis do céu da Acme, velho. Acme. Acme. Ah, é Acme, né? Acme é aquele negócio que tá na cara, né? Ah, gente, você tá roubando meus hits. Meus tapão. Vai. Toma. Porrão. Foi mal velhinho. Esse mapa é mó ruim, velho. Ficar saindo essa sumaça. É, sim. Tomou. Meu mapa favorito é do Rick and Morty. Nossa. Boa. Não, é eu que faleci aqui. Eles tão... Eles tão lhe vendo no jogo. Cuidado, hein? Tom, tom. Eles são um butcher. Ó, empurrei os dois de no tapão. Chama. Toma. Já levei mais um. Eu aprendi a pegar o maluco no tapão. Ai, caramba. Boa. Ganhamos, caramba. É isso, mano. É isso, velho. Mano, muito foda, velho. O fim é muito top. Ele é quebradinho, velho. Eu gostei dele pra caramba. Talenta. Continuar? Será que eles querem? Será que eles querem? O cara quer os cambois. É isso. Olha o pernambulga. Olha o pernambulga. Engraçado que a gente tá descendo o cacete dos caras e os caras querem apanhar de novo. Sim, sim. Se é coro que eles querem, é coro que eles vão ter. Eita, essa graça de coisas casuais. Exatamente. Vamos lá, gente. Lançaram uma comida aqui. Aê, foi. Esse foguete do pernambulga é chato. É chato, é chato demais. E nada a ver, né? O negócio da Akimi lá não é do pernambulga. É do... É do coiote, né? É do coiote. Nada a ver. Mano, é louco. Eu lancei um combo no Jake que ele ficou chateado. É, o fim é forte pra caramba. Eu não consigo dar a porrada direito. A torta batendo. Ao tapo eu não preciso carregar ali, sinceramente. Mas é bom. Ai, esse pé... Ah, nossa, pegou o foguete em mim, velho. Tipo, é mó aleatório. Ele não precisa saber jogar pra usar o foguete. Se você tiver a skill de desviar na hora. Foi. Ai. Nossa. Ai, ele pulou na hora. Que filha da mãe, velho. Travou. Ai, eu fui lançado. Tá, beleza. Me comeu. Boa. Pornalongo já vai de base. Mais ou menos. Eu tô quase rodando também. É, essa aqui... Eles estão jogando melhor. Eles nivelaram o jogo. Nivelaram o jogo. O que que você fez? Nivelei o jogo. Fora de me dar o cavalo. Se arrumar. Vamos ganhar, Gil. Toma. Ai, ai. Ele tá expomando o cavalo. É muito chato o cavalo, velho. Cavalo. Fui. Então, toma. Toma esse combo da mochila. Nossa, estapeado. O que? Ah, eu fui lançado pra mó longe. Que mentira. Toma. Fica com o perna logo, velho. Toma. Ah lá, ele ficou usando esse negócio da Acme. O chatão. Toma. Ganhamos, ganhamos. É agora. Que mentira. Vai, vai, vai. Olha que safado. Pra cima. Vai, Gil. Mano, falta pouquíssimo pra ele morrer, velho. Larga, me larga. Ele tá me comendo. Nice, ganhamos. É isso. É isso. Eu vou ser engenheiro. Eu vou no meio dele. E aí, dando cacetado. É, só bilugada com força aí, ó. Humilhados. Dois fins enregaçando. Olha lá o perna logo reclamando. E free to play ainda. Os caras acertaram, velho. Não tem como também, não. Tá, o fim já começou me dando uns coro. Bate no Lebrão. Que é isso, meu filho? Calma. Ué? Ah, eu confundi. Ô, Gil, não dá pra ficar jogando assim, não. Eu confundi o meu com o teu, velho. É só olhar o símbolo amarelo, velho. É que antes não tinha... Antes eu era só... Eu tinha eu de fim, tá ligado? Aí eu me joguei. Eu nem tava vendo que eu tava voando pro outro lado. Boa. Nossa, o cara pulou na hora. O Lebrão tá metendo enterrado em mim, velho. Vai se foder. Que perda. Toma. Ah, que droga. Boa. Deixa vir, deixa vir. Ah, nossa. Esse tapa é muito bom. Esse tapa bota pra mamar, assim. Tapa bom. Nossa, com bem bonito no cara ali, no Leblão. O fim tá fugindo, esse arrombado. Tá, tá fugindo pra caramba. E o Lebrão sabe jogar. Ele sabe que quando é hora do tapão, ele tem que fugir. Ele tem que correr. Taquei pra longe. Preparei o tapão. Ah, boa. Esse ponto foi meu, eu acho. Ou foi teu, eu não sei. Onde é que o Neitorou eles? Mano, se você morreu à toa, a gente tá ganhando, velho. Sim. Viajei bonito. Então, não tá equilibrado, não. A gente ainda tá... Calma. A gente ia ganhar de perfect se não fosse aquele problema que eu tive. Eles tão focando em mim, porque eles sabem que eu tô com pouca vida. Ai, caramba. Nossa, ele me acertou um combo ali, ferrado. Boa. É isso. Ganhou até com a pista. Tops. Vamos ver se eles querem mais uma. Juliana, 10 e 20. Mano, o pior é que tem um combo do fim que eu aprendi. Bate os três golpes pra frente, levanta o golpe pra cima e manda o especial do soco em cima. Cê é louco. Aqui ele dá um dano desgraçado. Interessante. Simplesmente genial, cara. Sim, sim. Não, eles acertaram demais. Acertaram demais. É tipo, é um grande serviço pros fãs também. Corra, eu só não sei quem que é aquela doida ali. É do Game of Thrones. Ele tacou o Jerry aqui em mim, véi. Nossa, os dois pegaram pra me torar ali. Eu não gostei dessa mina aqui, não. Ela é bem lerdona, né? É, é bom que tem os destilos, né? Oxi, cê viu isso? Eu dei mó o dash pra frente, eu não sei como que eu fiz isso. Tem a barra ali de... De bagulho que dá. Vai. Se a minha mão crescesse, tá ligado? Pra dar um... Aquele super hit nervoso. Toma! Olha lá! Toma! Mano, derrubei dois, hein? Já foi dois. Finalizei, na verdade, né? Não derrubei, derrubei, derrubei. Vai. Toma. Ah lá, ele controlando o Jerry, mano. Pra atacar em nós. Safado. Eles estão tentando derrubar nós de qualquer jeito, mas não tá dando certo. Boa. Boa. Vai, Gil, vai, Gil. Ai. Ai, se eu acerto esse tapão, meu amigo. Eles desviam, mano. Eles são espertos. Eles desviam, mano. Eles são espertos. O que é esse turno de ataque que apareceu? Eu também não entendi, não. A fone de base é outro. É agora. Cada lição se torna melhores. Ai, se Gil. Caraca, tu mandou ele pra mim e eu mandei ele pra cima, velho. Caraca. Caraca, Gil. Caraca, Gil. Caraca, Gil. Caraca, Gil. Caraca, Gil. Estamos arregaçando os malucos. Coitados. Esse é do Xbox, o outro é do não sei o que. E o outro desistiu, não quer não. Eu vou dar um brinde aí pros caras. Puta, é mesmo. Brinde de volta. Dá pra cê também um brinde. Ah, vou focar o fim arrombado. Não, foca o perna longa. É um alvo fácil. O perna longa, ele... O fim sabe combar, viu? Não é bobo, não. Ué, saiu o negócio da terra ali, por causa do perna longa, ó. Safado. Ele se esconde. É. Chatão. Mané. Eu me confundi com você por um momento. Ué, isso você nem tá com o mesmo boneco que eu, hein. Ó, perna longa, você vai jogar. O parado é o que faz quando cê tá mal. Toma. Toma. Já lancei o perna longa. Já lancei ele. Quero nem saber, eu tô poucas. Falta o fim, o fim tá safe. Falta o fim, é. O fim sabe jogar, velho. O que sabe, o que sabe. Perdemos. Perdemos nada. Já foi um, já. Toma. Ah, moleque, mano. O pai é bom. Gil, o pai é bom de tapão. Pode falar. Pode falar que o pai é bom de tapa. O pai é bom de tapão, velho. O pai é bom. Os caras tão abalados, Gil. Os caras tão abalados. Tão abalados. Ok, você pode ter certeza que eles vão querer remanho. Tome mais um, Gil. Tome mais um. Os caras tão passando mal, Gil. Os caras tão passando mal. Já lancei três já, Gil. Os caras tão abalados. Eles vão querer remanho, certeza. Caraca, mano. Como que eu não caí até agora? Como que eu não fui? Ah, agora eu fui. Ué, falta só falar. Agora eles vão buscar, Gil. Eles vão buscar. Eles vão... Como é que é? Eles vão... Igualar o jogo, né? Eles vão ficar um. Nivelar. Sim. Eles vão nivelar o jogo. Ah, ele jogou bem. Ele esquivou bonitinho. Gil, não deixa ele bater, não. Ah, você puxou eu. Nem sabe o que dá pra fazer isso. Dá. É que ela é suporte, né? Ah, é? Não sabia que ela fazia esses bagulho, não. Toma! Ah, Gil. Pode falar. Pode falar. Ah, o rei do tapa está aqui, meu querido. Mano, eu acho que eu finalizei os quatro? Quatro vezes eu finalizei eles? Ou foi tu uma, galera? Ou foi tu? Uma foi eu. Caraca, olha. É isso aí, velhinho. Vamos revanchar. As caras que revancham. É que eu tô de mulher maravilha. Eu não quero... Eu não gostei dela. Não, é... Relaxa. Aqui é nóis. Ô, perna, ô. É muito bom, velho. Aí se ferrar. Não, mas aí tamo se culachando também, né? Só porque nós tamo ganhando todas. Opa, o ego tá subindo. O ego tá subindo, né? Sim, sim. Daqui a pouco vai nivelar o jogo, né? Daqui a pouco vai nivelar o jogo. Nossa, que mapa ruim, velho. Ih, eu já tomei um cacete. Eita, mano. O pin tá... Tá, mas eu tô rodopiando aqui. Mas tamo me focando esses safados. Vai ter que lançar uns Hadouken Churyugi e tacar eles no buraco ali. É, o fim tá expirado. Toma. Nossa, achei que dava pra derrubar... Traçar eles no buraco, assim. Tipo, derrubar com tudo, tá ligado? Boa. Boa, Gil. Boa. Taquei no buraco. Caraca. Eu dei o combo. Caraca, Gil. Mano, você é louco. Chama. Chama, neném. Que o pai tá pra jogo hoje. Eu não sei se o Fink é roubado. O que é que tá acontecendo. Mas que eu sei tacar os bichos pra fora, eu sei. Ué, eu tô sendo jogado pro lado. Sem nexo. Nossa, aí o Pernalonga jogou. Caraca, parece o negócio do... 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 Do porquinho. Esqueci o nome do porquinho. Não é o Frazino, né? O Frazino é o... É o... O... Fala tuelhos, né? Ah, eu bufa a gente com esse... Boa. Com a música. Eu acho que é isso. Não, sabe disso aí, não. Os caras tão jogando bem agora. Tem que... Nivelar o jogo agora. É, o jogo tá nivelado, eu diria. Beleza. Toma. Lancei mais um. É isso, Gil. Agora o Fink tá na defensiva. Tô com medo. Ai, toma. Cuidado com... Olha lá. Ai, se eu cato ele ali, mano. Toma. Ai, me combaram. Tô vivaço. Eu peguei um negócio aqui, não sei o que eu fiz, mas eu fiz alguma coisa. Ai, como que eu não acertei? A gente não pode... Um de nós tem que viver. Eu tô... Eu tô... Sim. Toma. Ai, morri. Aqui já era. Me combaram muito forte no ar. É agora. Vai. Ah, eles tão jogando bem pra caramba agora. E eles tão me focando, ó. Eles são dois safados. Deixa ele... Já era. Já era, Gil. Já era. Deixa ele te focar. Deixa ele te focar. Ai. Boa. Não, foca o perna louca, velho. Socão. Caraca, velho. Nossa. Eles tão com muito cagaço. Nice, Gil. Boa. É isso, caralho. Que batalha, velho. Isso é louco. Foi mais uma rede cego do que qualquer coisa, mas... Caraca. Foi top, foi top, foi top. Caraca, mano. Será que eles querem perder de novo? Ah, não dá. Eu nunca, eu nunca... Eu nunca ganhei um jogo tanto quanto eu tô ganhando agora, mas... Os caras são ruinzinhos, né? Daqui a pouco os caras vão ficar bão, aí eu vou tomar uns coro que... Só pela misericórdia. 2v2. Ei, balançando rabinho. O que é isso aí? Olha o Steve. Olha o Steve, só na barrigada. Olha eu ali, olha eu lá, olha lá. Por que você tem que comprar o Steve, ó? Eu vou comprar o Steve Universo. O Steve também dá uns buffs, fi. Caraca, o Steve Universo dando um coro no fim, mano. Como que isso é possível? Só a Warner pra aprontar um negócio desse. Precisa de um escudo. Olha lá, o Ellie falando. A vozinha dele. Precisa de um escudo. Eu tô na infância, velho. Eu tô na infância. Você gosta de paçoca? Toma, Steve Universo. E aí, como que ele não morreu? Agora morreu, toma. Deu logo um socão na cara dele, fi. Dois tapão. Não tem por que dar tapão agora, né? O negócio é só combar pra arrancar a vida mesmo. Nossa, Gil, cara. Mano, a gente quase foi de ralo, velho. Junto ainda. Junto. Nossa, eu não acerto ele ali, mano. Toma. Steve foi de base. Toma. Ganhamos, ganhamos. É isso, caraca, velho. A gente humilhou esse cara aqui. Mano, arregaçamos o cachorro. Ô, não vamos revanchar o cara que eu vou comprar o robô. Eu quero que eu vou comprar o robô. Eu quero revanchar não. Eu quero que eu compre o robô, pô. Agora que eu vou ganhar uma moedinha. Revanche!